Aqui um tema interessante que eu quero trazer aqui é a ordem de importância dos idiomas. E eu coloquei uma lista aí do Wikipedia, de acordo com a quantidade de edições que tem cada um. E eu coloquei um link aí para cada... quem tiver curiosidade pode ver a fonte diretamente. E assim, pela quantidade de artigos do Wikipedia não dá para ter uma boa noção, porque às vezes tem muitos artigos, por exemplo, o Icebuano, por exemplo, é ter poucas edições, ou seja, ter pouca gente editando. O que significa que é um pouco menor a qualidade do artigo, talvez. Já tem mais ou menos uma ordem de importância de acordo com a quantidade de edições que tem no Wikipedia, né? De pessoas que estão editando no Wikipedia. O inglês está aí primeiro, então eu queria tratar assim, mais ou menos, quais idiomas aprender. E, de fato, os idiomas mais fáceis, na minha opinião, só aqueles que tem mais conteúdo. E o alemão, né? Fica aí em segundo lugar. Então eu colocaria aí os idiomas mais globais e menos regionais, porque o Wikipedia é um site que é mais com o intuito global do que o internacional, do que de fato ser algo regional. Por isso que até mesmo em russo é um idioma que tem muito conteúdo na internet, só que em russo parece que é muito localizado naquela região lá do Eurásia e dos lugares lá que era da antiga União Soviética, onde o russo tem alguma influência, só que no restante do mundo não tem tanta influência assim, né? A ordem de importância dos idiomas. Então o inglês é uma língua obrigatória. Muitas vezes, assim como o Guilherme e o Wesley estavam conversando aí, se você tem o japonês, mas não tem o inglês, muitas vezes não é necessário você ter o japonês. Só se for uma coisa bem específica, vou supor, você trabalha para uma multinacional japonesa. Então eu acho que faria assim, em sentido, você saber japonês. O japonês está entre os idiomas aí, não se trata de uma civilização europeia, mas se trata de uma civilização que está dentro do Ocidente. Esfera de influência do Ocidente. Então o japonês é mais próximo dessa esfera de influência do Ocidente. Então, dos idiomas aqui, nós temos o inglês, o português fica aí um pouco abaixo do chinês, vietnamês, e até do polonês, que é uma coisa incrível, né? A Polônia, né, tem uma população bem menor, né? A gente tem muito mais gente em português, só que, por incrível que pareça, em polonês, trabalham mais no Wikipedia. Pelo menos isso é uma evidência, né? Então o polonês, e também outros idiomas que a gente pode colocar aí, o vietnamês é um idioma interessante de aprender, e poucas pessoas aprendem, né? Mas o vietnamês tem muito conteúdo, tem muita gente que usa, né? E o chinês, infelizmente, é um pouco mais complicado de aprender, porque grande parte do conteúdo é restrito, né? Pelo PCC, né? Partido Comunista Chinês. Então, é um pouco complicado de estudar chinês. Então, o alemão, o alemão se torna aí a maior economia, a Alemanha é a maior economia da Europa, e a França seria a segunda potência aí da Europa, então nós temos aí esses dois idiomas bem influentes, inglês, alemão, francês, todos os idiomas, europeus, né? Que tem grande influência. O espanhol, o espanhol tem dezenas de países que falam espanhol, né? Na América Latina, e outras regiões também, na África, enfim. Agora, eu não tenho certeza quais colônias espanholas que existem, mas, enfim, tem vários países que falam espanhol aí. Eu estou estudando todos esses idiomas, um pouquinho de cada um, pelo menos assim até o japonês, eu acho que é um idioma que tem essa de estudar. É claro que, na prática, eu estudei até o russo, o japonês eu não estudei tanto, então poderia incluir o vietnamense também, né? Mas eu acho que o japonês já está bom, né? Porque o japonês já vai ter bastante coisa diferente, e realmente não tem escassez, né? De conteúdo japonês. Então, se eu fosse, tipo, aprender... Ah, você quer turbinar seu currículo, né? Entre aspas. Mas, no quesito, assim, que eu penso que aprender idiomas em ordem de importância é aprender idiomas em ordem de facilidade, porque você vai encontrar muito mais conteúdo, né? Então, o alemão aí fica mais destacado se a gente pegar essa lista aí do Wikipedia, né? De acordo com quanto as pessoas editam, né? Wikipedia. Então, o Wikipedia em alemão tem muito mais edições. Então, a gente pode crer que... Pode deduzir que tem muita informação de qualidade, ou seja, se trata mais da qualidade da informação que, de fato, a quantidade de falantes ou deve ser um pouquinho menos, né? Pode ser menos pessoas que falam, mas essas pessoas são mais avançadas academicamente. Porque na Alemanha tem extremamente... Tem várias universidades alemãs que estão entre as melhores do mundo, né? Então, é isso aí. Então, inglês, alemão, francês. O espanhol fala em vários países, só que a maioria desses países não são tão ricos assim, na América Latina em geral. E o italiano. O italiano também seria outra potência europeia. E o russo, né? O russo seria algo muito mais localizado. Tem muito conteúdo fora do que pedir em russo, porque, geralmente, é algo que vai... Meio que é corrente ao contrário do ocidente, corrente ao contrário à ordem internacional que nós temos agora. Então, por causa disso que o chinês também fica embaixo ainda, né? Porque o chinês fica uma coisa regional. O chinês deve ter seu próprio Wikipedia, ter seu próprio Google, ter seu próprio YouTube, ou seja, uma empresa diferente, porque essas empresas não são permitidas na China. Então, tem essas próprias redes sociais. Então, tudo na China tem até mesmo a internet chinesa. É uma internet que é soberana da China, ou seja, o acesso da informação fora da China, dentro da China. Então, por causa disso, fica bem complicado de estudar. Então, eu diria que estudar até o japonês aí seria muito interessante. Tipo, inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, e até o japonês. Então, é... Porque o japonês também tem muita coisa. Agora, a partir do chinês, o japonês e o polo-ins, eu deixaria para depois, né? Quem quer estudar aí vários idiomas, escolher um deles, já ter uma boa noção aí de quais idiomas seriam os mais importantes e estudar através dessa lista. Eu prefiro pegar tudo do contexto e de acordo com como as coisas se repetem, dentro de um contexto, eu pego alguma coisa interessante para mim, eu vou memorizar, não tudo o que tem no idioma, mas memorizar aquilo que é comum do vocabulário que me interessa. Por exemplo, eu estou vendo muita coisa, muito noticiário, por causa que, no período de pandemics aí, do coronavírus, eu simplesmente não me interesso por esse assunto, certo? Mas, faz dois anos que eu estudo sobre a Rússia, a Ucrânia, eu sempre acompanhei isso daí, antes de todo mundo estar falando desse assunto, eu já acompanhava faz dois anos, né? Agora que todo mundo está falando desse assunto, inclusive em vários idiomas, está muito fácil para mim ver coisas nesse assunto. Então, o meu vocabulário é muito específico. Ah, vamos conversar sobre o que está acontecendo, no caso lá da Europa, né? Ou a respeito de história, ou a respeito de um assunto que eu gosto. Então, eu consigo falar a respeito desses assuntos que me interessam. Eu gosto de pegar as coisas dentro de um contexto. Então, tipo, você consegue usar essas expressões em uma conversa, porque é uma coisa comum, né? Essas expressões. Se você memorizar, você consegue já meio que engatilhar essas frases aí dentro de um contexto. Isso é uma frase que você coloca em vários contextos. O que a pessoa se interessa, né? De conversar no idioma. Então, dependendo também da sua língua-alvo. Por exemplo, você quer falar alemão, você vai querer falar alguma coisa da cultura alemã com outra pessoa. Então, uma expressão idiomática, sei lá, vou colocar de Berlim mesmo, da capital, porque eu não tenho muito conhecimento do alemão, nem da cultura alemã, tanto assim. Mas você poderia, tipo, aprender essas expressões e falar. E isso dá uma impressão de que você realmente está habituado com a cultura, né? Então, acho muito interessante aprender essas expressões mais comuns, se você quiser. Mas eu sempre preferia, tipo, pegar coisas dentro do contexto, ou, sei lá, pegar um livro que foi escrito original em alemão, ou pegar, tipo, youtubers famosos alemães que falam alemão, né? Que publicam alemão. Então, basicamente, o que os alemães assistem? O que os alemães consomem de conteúdo? Na verdade, pegar o que o nativo consome de conteúdo online e meio que tentar seguir a mesma linha. Eu faria isso, né? Mas também tem vários professores muito bons, né? que ensinam o segundo idioma e ao mesmo tempo eles falam um idioma um pouco mais simples e com esse idioma mais simples eles também entregam aquele vocabulário que é mais comum, né? Eu não vejo muita coisa, não veria muita coisa de gramática, nem vejo muito essas aulas, porque não prende muito minha atenção. Eu prefiro pegar coisas fáceis que, ao mesmo tempo, são coisas que têm a ver com o que o nativo assiste. por exemplo, esse vídeo que eu mandei em francês, o próprio francês está vendo isso. Então, por causa disso que o próprio francês ou o próprio falante do francês consome esse tipo de conteúdo, então eu uso esse conteúdo autêntico. E costuma ser um tipo de linguagem simples, né? Só que é uma coisa bem específica, não quer dizer que você tem que acessar muito, mas muito conteúdo mesmo para internalizar aquilo que é mais comum no idioma. Agora, se você pegar o foco em uma expressão específica, expressões idiomáticas específicas, aí você pode usar isso aí dentro do contexto e também conseguir entender algumas expressões que podem não fazer sentido se você traduzir para o português, né? Então, aí você consegue saber, ah, tá, isso significa que se tem alguma coisa errada, você fala assim, what's the matter? Mas se você traduzir literalmente, what's the matter? significa qual é a matéria? então parece que não faz muito sentido se traduzir literalmente, mas dentro do contexto significa o que que tá errado? O que que tem de errado? Alguma coisa assim. Então, aí você memoriza essas expressões específicas para você meio que compreender melhor o nativo falando e não ficar boiando, né? Porque, às vezes, não faz sentido a tradução, né? Então, tem que ver aí também dentro do contexto. Contexto é tudo. Eu acho que você consegue compreender o segundo idioma melhor se você usa a tradução. A tradução ajuda bastante, assim, para você entender o material incompreensível, só que ela não faz todo o trabalho. Você precisa de contexto junto com tradução. Então, você pode aprender somente com contexto, sem tradução. Porque foi assim que nós aprendemos o português em primeiro lugar, porque não tínhamos como traduzir o português para outro idioma. Mas, eu acho que quanto mais contexto, melhor. Então, eu não pegaria expressões isoladas, mas é ok, tipo, você pegar uma aula de alemão que fala as expressões mais comuns, só para você ter uma ideia que se algum alemão falar tal palavra ou tal expressão, você vai ter uma ideia do que ele está falando, qual é o contexto daquilo. E aí E aí E aí Obrigado.